Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Assédio sexual. Ministros da quarta turma entendem que vítima de abuso em transporte público pode propor ação contra a concessionária. Pensão alimentícia. Na reportagem especial vamos mostrar que a maioridade não extingue automaticamente o direito dos filhos e as limitações previstas na jurisprudência do STJ para o pagamento do benefício para ex-cônjuge. No estúdio, um advogado vai nos ajudar a entender melhor como a justiça define esses critérios. E ainda, a terceira turma decide que banco não tem de indenizar cliente roubado após sair da agência. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa falando de uma situação muito comum nos transportes públicos das grandes cidades, o assédio sexual. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a vítima desse tipo de assédio pode sim mover a ação contra a concessionária que administra o sistema. Veja na reportagem. Nos horários mais movimentados, quando o vagão do metrô chega, é aquele empurra-empurra para conseguir o lugar. E é no meio de tanta gente que acontece a maioria dos casos de assédio sexual. Se tiver o lugar mais vazio, eu chego, fico lá na minha, bonitinho, mas sempre não tem como, porque é tudo lotado mesmo, tudo cheio. Entendeu? Você não tem como nem se espremer ali, ficar espremida, porque é muito cheio. Eu sempre procuro um cantinho que tem mais mulheres, assim, mais afastadas. Uma moradora de São Paulo entrou na justiça depois de ter sido vítima de assédio sexual dentro do vagão do metrô da companhia de trens metropolitanos. Na época, a mulher era menor de idade e estava indo para a escola quando o homem se aproximou e esfregou o órgão genital nela. Em pânico, a vítima foi socorrida por funcionários da empresa que a levaram para a delegacia. No processo, a vítima alegou que a empresa tinha responsabilidade objetiva, pois não garantiu a segurança dos usuários. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido e extinguiu o processo sem resolução do mérito por considerar que o ato criminoso cometido por terceiros extrapola o serviço de transporte. No STJ, os ministros da quarta turma determinaram que a primeira instância deve julgar a ação de indenização da mulher que foi vítima de assédio sexual. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a legislação prevê que o transportador responde pelos danos causados aos passageiros por defeito na prestação do serviço. Este advogado explica quando a empresa pode ser responsabilizada nesse tipo de situação. Se eu falo de maneira objetiva, quer dizer que eu vou verificar independente de culpa da empresa. Quando eu tenho uma má prestação de serviço, quando eu tenho algum vício nessa prestação de serviço, então eu consigo verificar de maneira objetiva. Quando você é maltratado dentro de um ônibus, ou quando há alguma situação na qual eu consigo determinar aquilo ali, aquele dano, eu consigo ver de maneira objetiva essa reparação. E aí, quando eu tenho uma individualização da conduta, eu tenho uma maneira subjetiva. O Superior Tribunal de Justiça decide que banco não tem de indenizar cliente roubado fora da agência. O crime aconteceu na saída de uma agência bancária em Americana, São Paulo. A vítima entrou na justiça com um pedido de indenização e queria responsabilizar a agência pelo assalto. O cliente alegou que foi ao banco sacar um cheque de 5 mil reais e colocou o valor em dinheiro dentro de um envelope. Ao sair da agência, ele foi assaltado por um homem armado. Segundo o cliente, o crime começou dentro da agência, pois o ladrão teria visto o valor que ele tinha em mãos. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido. No STJ, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, entendeu que não é possível estabelecer relação de responsabilidade entre o banco e o cliente vítima do crime. Ela explicou que as instituições bancárias têm obrigação de garantir a segurança dentro das agências, mas não nas vias públicas, onde essa obrigação é do Estado. O assunto agora é união estável. É que a quarta turma do STJ entendeu que o reconhecimento de união estável com uma das partes ainda casada oficialmente não pode dispensar citação da ex-esposa ou do ex-marido no processo. A união estável tem se tornado cada vez mais comum. E quantas vezes já ouvimos por aí que esse tipo de relação é igual ao casamento? Mas será que é isso mesmo? Este advogado explica que a união estável e o casamento possuem diferenças significativas, principalmente quando se fala em separação e divisão de bens. O principal que deve ser dito, esclarecido, é a escolha do regime de casamento. É do regime de bens. O que vai vigorar, qual é a partilha de bens que vai ser feita no futuro. A partilha de bens do futuro será regida por qual regime? Na união estável você não é definida, porque não é um ato solene. Então você não define qual é o regime de casamento ou regime da união estável. O advogado explica ainda que, de acordo com o Código Civil, uma pessoa divorciada não deve se casar enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. A pessoa que foi casada, está separada e não fez partilha contra aí uma nova união estável, ou uma união estável, essa terá problema na hora da partilha, tanto com a ex-mulher como com a nova companheira. Em um caso que chegou ao STJ, uma mulher pedia o reconhecimento da união estável com divisão de patrimônio com um homem, em período em que ele ainda estava oficialmente casado. O homem admitiu a convivência com a autora, mas afirmou se tratar de relação de adultério porque continuava casado com a ex-esposa. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte considerou possível a união estável, mesmo persistindo o casamento, e determinou a partilha de bens adquiridos, inclusive do imóvel registrado em nome da ex-esposa. O homem então entrou com recurso no STJ, alegando que a partilha de bens poderia prejudicar a ex-mulher, da qual se divorciou dois anos após o fim do relacionamento com a autora da ação. A relatora do caso, na quarta turma, ministra Isabel Galotti, entendeu que somente quando exercida a ampla defesa de terceiro, seria possível admitir o reconhecimento de união estável de pessoa casada, o que não foi o caso. Por isso, a ministra anulou todas as decisões anteriores e determinou a citação da ex-esposa no processo que envolve o ex-marido e a autora da ação. A decisão foi unânime. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos continuar falando sobre os refugiados aqui no Brasil. Você vai ouvir histórias de pessoas que deixaram o país de origem por causa das graves crises econômicas. E vai saber também como que a dificuldade deles se adaptarem ao nosso idioma influencia na busca por empregos. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre pirataria. Ele vai explicar o que diz a lei sobre esse tema e também como esse crime se caracteriza. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre pensão alimentícia. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br clicar em Jurisprudência e em seguida em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar sobre pensão alimentícia, que é a quantia fixada pelo juiz em acordo para a manutenção dos filhos. Mas como a Justiça define o valor a ser pago e os critérios de duração do benefício? Esse é um assunto que normalmente gera muitas dúvidas. E para falar um pouco mais sobre o tema e também responder as perguntas enviadas por meio das redes sociais do STJ, eu recebo aqui no estúdio o advogado João Paulo de Sanches. Seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Eu que agradeço o convite, Rafael. Falou antes da gente começar o nosso bate-papo, responder as dúvidas dos internautas e também dos seus espectadores. Eu convido você e a você aí do outro lado a assistir uma reportagem que mostra como a Justiça tem determinado a pensão alimentícia para os filhos e as limitações desse benefício para o ex-cônjuge. Vamos ver. Esta cena de família nem sempre é possível. Muitas vezes a separação é inevitável, mas pelo menos muitos pais têm aceito a guarda compartilhada dos filhos, segundo os dados do Registro Civil do IBGE. Em 2016, quase 17% dos casais concordaram em dividir o tempo, as responsabilidades e as despesas do filho em comum. É mais que o ano anterior, só que ainda é pouco, considerando que esse é o regime padrão determinado pela Justiça há três anos. David não teve dificuldades em aceitar essa nova realidade, mesmo a ex-mulher procurando a Justiça para cobrar o pagamento da pensão alimentícia da filha. A juíza deu ganho de causa para ela de 70% do valor de salário mínimo na época e na época eu ganhava para ele um salário mínimo, mas por conta de complementos que eu tinha assistência dos meus avós, da minha mãe e tudo, acabou que eu aceitei o acordo e aumentou o valor da pensão para esse percentual. Hoje, tudo que diz respeito à filha é assunto dos dois. A criança vai crescendo, os custos de vida vão aumentando. Então acaba aí que a gente hoje em dia senta, conversa, vê a melhor saída, aumenta o valor se precisar. A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça é a de que a maioridade não acaba com o direito de receber pensão alimentícia. Sobre esse tema, a súmula 358 do STJ dispõe que o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial. Além disso, os ministros consideram que, embora a concessão dos alimentos devidos em razão do vínculo de parentesco exija prova da necessidade do alimentado, após a maioridade, essa necessidade passa a ser presumida, que pode ser afastada por provas em contrário. No caso dos filhos, já é claro que essa pensão é obrigatória, mas no caso da ex-mulher, essa pensão alimentícia tem ficado cada vez mais rara com o fim da união, porque juízes têm entendido que as mulheres são capazes de reconstruir a vida sozinhas com o próprio trabalho. Na verdade, é um reflexo da mudança da posição da mulher atualmente na família. Se o casal tem características do modelo antigo, onde a esposa era dependente do marido, o pensionamento pode ser vitalício, mas desde que ela não possua idade ou saúde para voltar ao mercado de trabalho. Agora, se os dois trabalham em regra, não tem porquê um pagar o outro pensão alimentícia. Para os ministros da terceira turma, os alimentos devidos à ex-cônjuge devem apenas assegurar tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter, pelas próprias forças, status social similar ao período do relacionamento. Ao terminar uma união de 44 anos, André achou que tinha o dever de pagar pensão, mesmo a mulher recebendo a aposentadoria. Eu tinha plena consciência, eu casei antes de 74, então pela época eu casei com comunhão total de bens. Então, tudo que eu herdei, porque eu herdei bastante coisa do meu pai, então tudo que eu herdei e tudo que a gente construiu ao longo desses anos, tinha que ser meio a meio, não fazia sentido. Em um acordo feito entre eles e registrado em cartório, André destinou um percentual de sua renda para ela, sem a necessidade de um acordo judicial. Ela, de alguma forma, ou ficava com as crianças, ou trabalhava meio expediente, quer dizer, ela é corresponsável por esse sucesso meu, que eu tive muito sucesso profissional. Então, eu devo a ela esse desempenho que eu tive. Pois é, João, dois casos aí de pensão alimentícia. Vamos entender um pouco melhor mais a questão dos filhos. Quando muitos pais reclamam, que falam que pagam um valor determinado já pelo juiz ou em acordo para o pagamento da pensão alimentícia do filho, só que ainda tem gastos eventuais. Como é feita essa análise? Tudo isso é analisado, no momento do acordo? Sim, Rafael. Tudo é levado em consideração para a fixação desse valor. Na verdade, trata-se de um binômio onde você vai analisar a possibilidade de quem vai pagar, o alimentante, geralmente o pai, qual é a renda dele, quanto ele tem de rendimento. E, sobre essa renda, você analisa a necessidade de quem vai receber. No caso das crianças, dos filhos, você faz uma planilha, você elabora ali todo o gasto mensal dessa criança e faz uma comparação com relação ao que ganha o pai e fixa-se ali um percentual que vai incidir sobre a renda desse alimentante. Mas é sempre calcada na necessidade da criança. Temos dúvidas sobre esse assunto na questão da pensão alimentícia para os filhos. Nós selecionamos a primeira, que é da Claudinha Pires, mandou pelo Facebook. Em qual situação devo pedir a pensão alimentícia aos avós? A pergunta da Claudinha é muito comum. A obrigação de pagar pensão é originariamente dos pais. Os pais, não podendo prestar essa pensão alimentícia ou esse sustento dos filhos, é que se vai poder acionar os avós de maneira subsidiária ou complementar. Ou seja, o pouco que os pais pagam ou que um dos pais paga para a pensão alimentícia, não sendo suficiente, sendo pouco, aí você pode acionar os avós, tanto os paternos quanto os maternos, sem dúvida nenhuma. E ela é subsidiária porque a obrigação principal é, sim, dos genitores. Então, não podendo eles arcar com o sustento dos filhos, esses netos poderão, então, pleitear alimentos para os avós. Ótimo. Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima. É da Bruna. O pai de minha filha, o pai da minha filha, faleceu antes dela nascer. Como não tínhamos união estável, não consegui registrá-la com o sobrenome dele. Fiz DNA e, depois de um ano, finalmente consegui registrá-la com o nome do pai. A guarda está comigo, mas os avós paternos insistem em vê-la. Porém, eles não me ajudam com nada. Posso cobrar a pensão deles, essa pensão alimentícia, mesmo ganhando a pensão por morte? É interessante a questão que a Bruna coloca porque ela meio que condiciona uma possível convivência dos avós com a criança se os avós pagassem alguma coisa, né? Como eu disse no caso da Claudinha, a obrigação de pagar alimentos é dos pais e não dos avós. Mas ela pode, sim, tal qual a pergunta anterior, a Bruna pode pedir, sim, pensão para os avós nessa hipótese também. Pelos mesmos critérios que a Claudinha poderia pedir no caso dela. Sendo a pensão insuficiente ou não tendo condição o pai ou a mãe de pagar alimentos, poderá se acionar os avós sem dúvida nenhuma. Mas o fato de receber já a pensão por morte, isso não impossibilita? Não altera. O que acontece é o seguinte, se a pensão por morte for necessária para suprir todas as necessidades dessa pessoa, dessa criança que vai receber os alimentos, aí não precisa. mas se ela for insuficiente e isso ficar comprovado judicialmente, poderá, sim, mesmo recebendo pensão por morte, acionar os avós. Ótimo. Próxima pergunta é da Flávia, também mandou pelo Facebook. Meu filho é brasileiro, o pai é estrangeiro e vive no Brasil. Quando o pai não cumpre com sua responsabilidade financeira perante o filho no Brasil, essa obrigação pode ser delegada aos avós paternos que vivem em outro país e também que são de outra nacionalidade? A questão aí da mudança, o endereço, né? Sim, sim, pode sim. Vai ser só um pouco mais complexo, né, Rafael? Por conta de, terão que ser citados por carta rogatória, tem que ver se tem um tratado de cooperação entre o Brasil e o país de residência desses avós. Mas a obrigação, ela decorre nesse caso pelo vínculo de parentesco e sendo avó, os avós, tanto de nacionalidade brasileira ou estrangeira, não tem problema você pleitear isso lá. A ação certamente será ajuizada aqui no domicílio da criança, que pede os alimentos, contra esses avós lá, vai se expedir então essa carta rogatória, mas é perfeitamente possível citá-los lá e eu conseguir essa obrigação de pagar alimentos. Ou seja, o que prevalece é a necessidade da criança. Evidentemente. Vamos ver a nossa próxima pergunta, também pelo Facebook. Gostaria de saber qual a possibilidade de redução do valor pago de pensão alimentícia quando o pai tem outros dois filhos em um outro relacionamento. Ótima pergunta também. Tem que se adequar, né? Os filhos devem ter o mesmo tratamento, mesmo que sejam de relacionamentos diferentes, anteriores ou posteriores. O fato é que é possível você adequar essa redução pretendida aí pelo alimentante para que todos os filhos recebam o mesmo tratamento. E deve-se levar em consideração, por óbvio, a idade de cada um desses filhos e as despesas de cada um desses filhos. Se você tem um recém-nascido, a despesa certamente será menor do que aquele que está na fase da adolescência, por exemplo. Mas é possível pleitear um reajuste, uma revisão de alimentos para adequar toda essa prestação alimentícia. Temos mais dúvidas. Vamos ver. É da Dani, também pelo Facebook, que mandou a pergunta quando a pensão pode deixar de ser paga após os 18 anos de idade, após o término da faculdade. Existe regra? A regra é, como o próprio STJ já decide, está na lei, 18 anos, atingiu a maioridade, cessa o dever de prestar alimentos. Ocorre que, se você conseguir comprovar que depois dos 18 anos você precisa continuar recebendo essa pensão alimentícia para custear os seus estudos mais ou menos ali até 24, 25 anos, não existe uma regra na lei com relação à idade, a não ser os 18 anos, é possível você continuar sim recebendo pensão alimentícia. O que se deve fazer é, atingiu aos 18 anos, o adolescente chegou aos 18 anos, atingiu a maioridade, o pai alimentante tem que ajuizar uma ação de exoneração para se desobrigar desses alimentos, e aí o filho então demonstrará a necessidade de continuar recebendo essa pensão ou não. No caso, nós estamos vendo aí muitas perguntas relacionadas aos filhos, pensão alimentícia, mas vamos entender um pouco melhor sobre do ex-cônjuge. Nesse caso, como é que fica? É analisado, você faz acordo, se eu quiser, eu posso abrir mão ou sempre vai haver a necessidade de avaliar o interesse do outro? Entre ex-cônjuge, é possível sim fazer por acordo, vocês podem ir a um cartório e dissolver toda essa união estável ou um casamento, fixar ali os alimentos entre cônjuges. Como foi até o personagem da nossa reportagem. Perfeito, exatamente. Perfeitamente possível. Agora, o STJ vem entendendo de maneira acertada, a meu sentir, que cada vez mais se reduz o prazo de prestação dessa pensão alimentícia para ex-cônjuge. A depender do quê? Da capacidade dessa pessoa que se diz credora de alimentos ou que se diz necessitada de receber pensão, a capacidade dela de se inserir no mercado de trabalho. Se é uma pessoa formada, não tem nenhuma limitação física ou psicológica para o exercício, o ingresso no mercado de trabalho, não há por que se alongar isso. Os juízes costumam dizer que ex-marido ou ex-mulher não pode ser previdência privada. Você não pode incitar essa pessoa ao ócio, vai ficar eternamente recebendo pensão do ex-marido ou do ex-cônjuge. É bem verdade, em outros casos, Rafael, como a própria reportagem disse, que aquelas pessoas que ficaram 50, 60 anos casados e decidem, no fim da vida, lamentavelmente, se separar, aí, nesse caso, a pensão deve ser vitalícia porque é impossível uma pessoa com, ou muito difícil, se não impossível, 70, 80 anos ingressar no mercado de trabalho. Não é nem razoável. Ótimo. Temos mais dúvidas. É do Gabriel Souza, também pelo Facebook. Pensão alimentícia já deve ser paga desde a gestação? Sim, Gabriel traz uma questão aí dos alimentos gravídicos que a gente chama, que devem ser prestados desde o momento da gestação para suprir todas as necessidades que aquele bebê que a mãe carrega já sejam acolhidas e abraçadas por uma prestação alimentícia paga pelo genitor. Que inclui aí os exames, tudo aquilo que é necessário, exames médicos, para que essa criança venha e nasça com saúde, com possibilidade de se desenvolver normalmente. E, na maioria dos casos, esses alimentos que são prestados durante a gestação, eles já se convalidam com o nascimento com a vida da criança em alimentos definitivos para o resto da vida, óbvio, com as adequações necessárias no decorrer do crescimento dessa criança. Vamos ver, nossa última pergunta é do Orley Souza, também mandou aí nas redes sociais pelo Facebook. É devido alimentos a filho maior de 24 anos com incapacidade laboral que recebe benefício do INSS? Ele já é casado e tem filho? É uma situação peculiar, né? Porque, via de regra, ele é maior, ele recebe um benefício e esse benefício deve suprir todas as necessidades dele. Ele tem uma incapacidade laboral que deve ser aferida aí para se ajustar no caso concreto se ele terá ou não necessidade de receber um complemento já que o benefício previdenciário dele talvez não seja suficiente. Possível é. Vai depender do caso concreto e da análise que o juiz fará. É isso, João. Só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje no STJ Notícias esclarecendo todas essas dúvidas para os internautas telespectadores. Muito obrigado. Estou sempre à disposição, contem comigo. E olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre uma ação movida em razão de defeito em prótese de silicone. Sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente é a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Estamos de volta com o STJ Notícias. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado em ações de indenização por danos causados por defeito em próteses de silicone. No processo analisado, uma mulher implantou próteses mamárias em 1980 e ao longo dos anos relatou diversos incômodos. Por causa das dores nos seios, ela fez exames e em 2000 descobriu que as próteses haviam rompido e o silicone vazado, deixando o corpo deformado. Um ano depois, a consumidora entrou com a ação na Justiça contra a fabricante pedindo indenização. O juízo de primeira instância negou o pedido, pois considerou prescrita a pretensão, já que havia mais de 20 anos entre a colocação das próteses e o processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo mudou a decisão e ressaltou que o prazo de prescrição é de cinco anos, contados a partir do momento em que um consumidor sabe do problema. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue manteve a decisão de segunda instância. Ela explicou que o conhecimento do defeito é o momento em que o consumidor se conscientiza que o dano sofrido está relacionado ao problema do produto. Por isso, negou o recurso da fabricante e determinou que a primeira instância deve prosseguir com o julgamento da ação. O STJ Notícias negou o recurso de dois candidatos que buscavam anular questões de concurso público. De acordo com a Corte, isso só é possível em caso de flagrante ilegalidade. A possibilidade de anulação de questões de concurso público pelo judiciário leva muitos candidatos que se sentem prejudicados a recorrer à justiça. Mas é preciso estar atento, pois a anulação pela via judicial só pode ser feita se obedecer alguns critérios, como flagrante ilegalidade das questões e desrespeito às regras do edital. Com base neste entendimento, os ministros da primeira sessão do STJ rejeitaram um pedido para anular questões de concurso público. O recurso especial de dois candidatos buscava anular duas questões de um concurso da Polícia Rodoviária Federal realizado em 2009. No processo, os recorrentes alegaram que uma das questões não tinha resposta correta e a outra não estava prevista no edital. Para comprovar as alegações, os candidatos apresentaram um laudo técnico especializado. Durante o voto, a ministra Suzete Magalhães afirmou que nas duas contestações não houve comprovação de ilegalidade, o que inviabiliza a interferência do Poder Judiciário. De acordo com a ministra, os pareceres técnicos não podem ser utilizados para justificar a anulação judicial e ainda, o fato de a controvérsia demandar parecer técnico especializado significa que os erros alegados não são de fácil comprovação. A maioria dos ministros da sessão seguiu o voto da ministra Suzete Magalhães e o recurso foi rejeitado, reafirmando assim a posição da Corte e o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não cabe ao Judiciário interferir nos concursos para anular questões quando não há ilegalidade patente. A sexta turma do Superior Tribunal da Justiça negou o pedido de liberdade de dois empresários que foram presos no início deste ano por envolvimento na chamada Operação Fatura Exposta. Os empresários Gustavo Estelita e Miguel Esquim foram acusados de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e de integrar organização criminosa que atuava no governo do Rio de Janeiro. A relatora do caso no STJ, Maria Tereza de Assis Moura, destacou a suposta participação dos acusados como articuladores e operadores dos pagamentos das vantagens indevidas a outros réus nesse caso. A ministra afirmou que as prisões foram devidamente fundamentadas e que a liberdade dos dois indicaria risco para a ordem pública. E o Superior Tribunal de Justiça não aceitou o recurso do Ministério Público Federal contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que absolveu Timotimo Holland, ex-reitor da Universidade de Brasília. O MPF defendia a revaloração jurídica dos fatos descritos no acórdão e o reconhecimento pelo STJ da existência de elementos que comprovariam o ato de improbidade administrativa. A alegação é que teriam sido utilizados indevidamente recursos do Fundo de Apoio Institucional ao NB para a aquisição de um carro para uso fruto do ex-reitor e de móveis de luxo para seu apartamento funcional. O relator, ministro Og Fernandes, explicou que o STJ já tem entendimento consolidado de que para ser configurado o ato de improbidade é necessária demonstração de dolo. Sem isso, de acordo com o ministro, não é possível apontar a existência de má fé. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!